Então, agora é um pouco complicado com a lanterna a cabeça de tirar. Por quê? Ela mata o oponente. Ela tá fofo também. Quer? Tá, vem. Gostei. Sensacional, cara. Eu tô sentindo ela até perto de uma aranha. Tchau, tchau. O que que é pior? Medo ou nojo? O que que é pior? Eu acho que... Medo ou nojo? Sei lá. Você tem que enfrentar alguma coisa. Você prefere ter medo daquilo ou nojo? Você saltaram de paraquedas, todos vocês. Me saltaram? Eu tenho nojo de pular de paraquedas. Eu fui ver que é o quê? Eu fui ver que é o quê? Medo ou nojo? Fia, é pior por mim? O medo. Medo, é pior. É. Medo é pior. É. Nojo não, menos. Nojo ou medo? Agora você se forma para comer nojo. Ó, Fia, você escolhe. Ou é medo ou é nojo? O que que você tem? Eu falei o quê? Poxa, cara! Olá, bem-vindos à Casa dos Bichos! E hoje nós vamos descobrir quem tem medo e quem tem nojo. E tem gente que vai ter medo e nojo. Vai ter as duas coisas também. Tem isso também. Tem esse cara. Tem também. Ok. Esses caras têm medo ou nojo? Esse cara, tem medo ou nojo? Eu acho que ele tem pânico. E nojo também. Mas o bicho que você falou que você tem medo, eu acho que você tem mais nojo do que medo, né? Como que alguém pode ter medo do bicho que você falou, cara? Ele tem medo de perereca. Eu morava no sítio. Aí tinha muito. Então. Entrava no banheiro ali, tinha um monte de rosto. E é isso, mãe. Fazia o quê? Corria? O que você fez, mano? Aqui, fecha o olho. Nossa! O que é isso, gente? É um avatar? Papel gênio? Nossa, você tá limpando. Limpa, tira. Você que é irmã, tira. Porque eu tô com nojo e medo. Deixa seu like aí agora pra gente, ok? Se você não é inscrito, inscreva-se. Tamo com essa turma simpática. Amanhã de manhã, tamo indo pra Manaus, mano. É isso. É isso. Tamo passando o dia aqui, vamos comer, vamos brincar. Passamos o dia gravando. O negócio das aves foi legal, não foi? Foi. Eu acho que foi mais top pra mim. Vocês gostaram da serpente também, né? Foi bacana a serpente. Tá, hoje eu quero mudar o negócio. Vocês vão se impressionar. Vou falar logo pra vocês que vão se impressionar. Eu vou começar com medo. Superação de medo. Aqueles bichos que... Caçadores de lendas. Barata voadora. Tem muita lenda sobre esse bicho que eu vou tirar agora. Marrom, não é isso, mano. Tem muita lenda, tem muita lenda. Boa. Ai, Jair. Ai, Jair. Isso é medo, não é nojo, tá? É medo. Você tem nojo? Não. Da aranha? Medo. O que é isso? Meu Deus, mano. É uma caranguejeira. Nossa, mas... Caraca, Richard. Rapaz, sua teca veio isso aqui. Nossa, o meu irmão veio sair e ele desmaia. Caranguejeira, você sabe que caranguejeira pode... Algumas espécies pra ele viver há 15 anos, cara. É muito tempo, cara. Você pensa em um cachorro, ele 10. O cachorro meu, que eu tenho grande aqui, vive há 10 anos. Qual a diferença entre um inseto e uma caranguejeira? E uma aranha? A diferença entre inseto e aranha? Qual é? Que o inseto... Fácil, de cara. Não é invertebrana. O inseto... Não, o inseto é invertebrado. Também é? É, é invertebrado. O inseto é invertebrado. Caranguejo, os crustáceos são invertebrados, os aracnides são invertebrados, os insetos são invertebrados. Mas a diferença é o número de pernas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito. Aranha. Aranha. Inseto. Aquelas baratinhas que vocês trouxeram lá, que vocês distribuíram no motorhome. Tem seis, né? Seis. Três de cada lado. Exatamente. Essa é uma grande oportunidade. Coloca sua mão na frente dela. Qual o segredo? O que acontece com esse bicho? Cheio de cerda, não é pelo. Isso é cerda. Ó, presta atenção. Viu? Pois é. Então o que você não vai fazer? Falar em cima dela, tá? Então põe a sua mão virada aqui. Você não quer derrubar ela também. Então nós vamos trabalhar em cima dessa mesa, porque senão ela rompe o abdome. Mas antes disso aqui. Tá, vamos lá. Uma das picadas mais doloridas que tem também. Ah, a ação mecânica da picada. Qual a diferença entre a aranha que está nas teias, que não são nenhuma dessas perigosas? Tem só três espécies perigosas, que é a aranha marrom que você falou. A armadeira fudida, a armadeira fudida. E a viúva negra, que é muito, tá, que é mais incomum. Então, qual era a pergunta? A picada dói. Dói. A picada dói. Dói. Dói, cacete, porque ela tem dois espios. Quando picar, não derrubar ela. Levanta a mão devagarzinho. Você tá maluco. Aí, legal. Agora, não fala em cima dela. Não fala. Se for falar, vira, fala de lado. Por quê? Se não, todo esse árvore em cima dela vai assustar. Essa é uma fêmea, uma menina. Dá pra ver pelo tamanho da bunda, tá? Esse bicho ocorre aqui, viu? Mas se pegues aí... Não, dói muito. Uma caranguejeira dessa, ela pode dar conta de um rato pequeno, de um camundongo. Ela bate no camundongo. Ela não constrói teia no alto das casas, que nem as que a gente viu aqui, tá? Ela constrói, são como... Vamos ver se estimula aqui, sai um... Ah, isso é um homem de aranha, cara! Caramba! Dá pra ver? Dá pra ver? E é forte? Três vezes mais que o aço, pela espessura. Só que ela faz o quê? Ela vive em tocas. Ela vive em tocas. Então ela vai, ela fica dentro da toca, ela reveste a toca com essas fiandeiras aí, ela reveste a toca e ela vive dentro da toca. Aí passa um bichinho na porta da toca dela, ela sente as vibrações, que nem as teias, né? Vai lá e sai fora da toca e se alimenta. Até que de aranha, você não tem um, tipo, nojo. Põe a mão aqui. Meu Jesus amado, puta que pariu. Você não tira a mão, tá? Ela já vai pro ferrão, né? Nossa, jogou! Não fala perto dela. Dá risada em cima dela. É um bom amigo, é? Levanta, relaxa um pouco os teus músculos, isso. Traz o teu rosto, dobra aqui no meio, traz o teu rosto pra perto, vem. De aqui, aí, aí. Não respira, é assim. Isso é superação de medo, cara. As pessoas têm muito medo de aranha, cara, muito medo. Porque tem oito pernas, especialmente caranguejeira. Não, todo mundo tem. Não, pior que se vê um desses. Não, o hormônio tem pavor, o hormônio tem pavor de aranha. Pode baixar a mão, pode baixar, encosta a mão, né? Vai aqui, vai? Claro que vai. Nós vamos fazer aqui. Vamos por aqui, Renato, aqui. É porque, assim, eu... Não é meu medo, eu queria focar no meu medo mesmo, sabe? Que é o outro bicho. É o próximo bicho. Você acha? É, esse aí tá bem. Não, eu não sei se vai ter medo ou nojo daquele, cara. Aí, quando ela fica com medo, o que ela faz? O medo? Quando ela se sente ameaçada, ela pega esse par de pernas e raspa o abdômen. Aí, essas cerdas voam e elas entram em tudo quanto é canto aqui das vias respiratórias. Tranca tudo, né? Tranca tudo, é horrível, é horrível. Você fica dois, três dias com aquela sensação daquelas cerdas enfiadas em você. Calma. Meu pai amado. Ela nunca vai me morder à toa, assim, tá? Não, 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 nunca vai me morder à toa. Tá linda, ó. Tá bonita, tá foda. Vem, traz essa cabeça pra perto aqui. Eu vou fazer uma coisa legal, cara. Vem aqui. Vem, vem aqui perto. Vem, vem, vem até aqui, vem até mim. Senta aqui. Você tá aqui? É. Vamos fazer uma foto legal sua? Porque eu gosto, por que eu gosto de fazer isso? Porque cria, tira todas aquelas traumas que as pessoas têm, entendeu? Se você ver uma peça agora, daqui pra frente, você não vai matar, né? Meu Deus. É. Tá no meio dela. Rapaz, tá enrolando os cabelos do Thiago aí. Nossa, legal, hein, velho. É tão pesado que ela não tá no meio dela. Ela é. Pode abrir, abre o olho, mano. Abre o olho. Ó o bico, Thiago. Thiago, respira assim, assim, você pode... O bico está girado. Vamos ver que a garra dela subiu. Olha pra mim, bebê. Deixa eu ver. Ah, que bonitinho. Vocês levam esse tipo de coisa pra uma bolha que não é minha. É, galera, se inscreve no canal do Richard. Não, e as pessoas começam a olhar esse tipo de coisa e começam a ter menos medo de bicho, cara. Porque tudo começa a ter medo, mata. Eu não mato. As pessoas matam os bichos que têm medo, cara. Eu não mato nem formiga, cara. Então, agora é um pouco complicado quando ela tá na cabeça de tirar. Porque ela mata o oponente. Eu tô sentindo ela até agora com uma aranha. Então, tipo assim, Richard, se eu ver uma aranha dessa em casa, eu saber administrar ela certinho... É assim, você não deve colocar... Aranha, eu não vou usar. Você não se tornou um especialista hoje, tá? Não se tornou um especialista. Eu tava aqui, eu tava moderando essa experiência. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, cara. Se você vê uma caranguejeira, como que a gente sabe? Essas caranguejeiras são evidentes, né? Até pelo tamanho, né? Você não virou um especialista. Mas você, pelo menos, vai entender que é um bicho do cacete. Que é um bicho que pode viver 15 anos. 10, 15 anos uma caranguejeira. E que não dá pra simplesmente você esmagar com o pé, entendeu? Nem dar uma vassourada no bicho, entendeu? Eu espero que a gente tenha oportunidade. Na Amazônia tem uma caranguejeira que tem o tamanho de um prato de 30 centímetros. É chamada de Goliath's Bird Eater. Você já gravou ela, né? Goliath's Bird Eater. Ela come um pássaro, cara. Grande, enorme, cara. Muito bem, essa foi a experiência. Nós passamos pelo medo. Agora vamos passar pelo nojo? Eu não tenho nojo de um único bicho. Quem? Lacaia. Você tem que ter medo desse bicho. Não é nojo. Medo, medo. Tem que ter medo. Tem que ter medo. Não, quem é o cara que tem mais nojo? Renan. Começar com ele, mano. Não vai, sai daí. Vem. Não, fecha os olhos. Fecha os olhos. Cacete. Senta aí, Renan. Vem cá. Fecha os olhos. Ah, tá nojo. Ah, tá nojo. Ah, tá nojo. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Vai ficar legal. Fecha os olhos. Confia. Confia. Confia em mim, caramba. Vai. Vai, vai. Cadê? Não liga. Eu tô vendo, né? Cês mostra? Quantos dias tem aqui, Renan? Cada mão tem cinco. Tá. Não, não. Tá. A mão, estende a mão, estende a mão. Ah, eu sei que vamos... Não, cês só vai ficar com hoje. Eu achei que era outra coisa. Estende a mão. A mão, a mão. Estende a mão. O quê? Não, não abre. Cê não vai perder a graça. Cê não fez nada, mano. E nem chuta aqui com o negócio daqui, ó. Vai, estende a mão. A mão, a mão. As duas mãos, as duas mãos pra ficar melhor. Tá seguro? Cê tá seguro? Tá seguro? Tá. Tá seguro? Não, vai lá. Vou pôr a mão. Segura. Vem. Fica tranquilo. Não, então vem. Aqui, aqui, aqui. Vai virar um príncipe. Tá vendo que dá um bimbo no saco, mano? Isso é uma rã. E agora a gente vai saber a diferença entre rã. Vai lá. Pode pegar na cintura pélvica dela aqui. Cintura. Ela tem uma cintura aqui, tá vendo? Não precisa apertar. É o jeito certo de conter esse bicho. Ah, não acredito que eu fiz na minha boca. Passa isso. Pode passar. Encosta um dedo no outro. Qual a diferença? A rã que tem as patinhas assim, é como se fosse perto da... Membrana interdigital. Membrana interdigital. Exato. O sapo tem a pele áspera, né? Sim. E a pererequinha tem tipo um... Biscos adesivos. Essa é uma rã. Perereca gruda na parede. A rã, ela tem membrana interdigital e ela é bem úmida. Ela gosta... Medo ou nojo? Medo ou nojo? Medo ou nojo? Os dois, mano. Os dois. Medojo. Não é medo do quê? Medojo. Ah, não sei lá. Com o menino. Ele é o rapper da turma aqui. Ninguém liga pra esse aí, né? Porque ninguém quis tirar foto, coitado. Não, e o pior é assim, as pessoas fazem maldade com esses bichos, cara. Taca sal, né? Minha vó fazia isso. Cara, isso é maldade, cara. Isso é muita maldade. Você desidrata, é um balanço hídrico. O que acontece? Um bicho que tem água, quando você coloca sal, então o meio menos concentrado, você vai... É uma troca hídrica entre o meio mais concentrado e o menos concentrado. Aí você acaba matando o bicho ali. Só jogar sal em cima, morre? É bom que dói. É que nem lesma a mesma coisa. Eu não vou zoar, vai. Esse vídeo é pra você perder o medo dele. Não, põe, põe. Você deu até um beijinho, né? Deu até um beijinho hoje. Encosta o dedo. Rapaz, mas tá numa tremedeira, né? É de liso, né? Mas por que as pessoas têm medo? De um anfíbio, cara. Nem morre, nem faz. Não, morre, mas é bem pior. Pula na gente. E ele tem medo disso aqui? Hum? Nossa, de frente ela tem medo. Olha que tamanho da... O cedão. Tá, essa é uma rã comestível, tá? Comestível. Eu comprei ela, eu compro ela, eu tenho aqui pra educação ambiental, mas ela é uma... Ela é vendida pra você... Tem gente que... Você pode comer carne, você pode comer anfíbio, você pode comer réptil, você pode comer carne de hoje legalizada de jacaré, entendeu? Qual que é aquele sapo que a bolsa do pescoço dele faz uma bola? Então, todos os anfíbios fazem... Eles comunicam... Você tá vendo? Olha o pavilhão auricular. Tá vendo o tamanho do ouvido? Como é que funciona no mundo dos anfíbios, ela não tem penetração, tá? Então, você pensa o seguinte, nós temos cinco vertebrados. O primeiro é o peixe. O que o peixe faz? A fêmea vai, põe os ovos, o peixe vai em cima macho, goza em cima dos ovos, fecunda. Anfíbio, ainda dependendo da água, foi o primeiro, vamos dizer, vertebrado que saiu, depois do peixe, que saiu fora da água pra conquistar o ambiente terrestre. Mas ele depende da água pros ovos. Os ovos tem que estar colocados na água. E não tem penetração, não tem fecundação interna. É a mesma coisa. Chama-se um plexo. Basicamente, isso que você tá fazendo. O macho vem por cima da fêmea, né? Ele aperta a fêmea, a fêmea tá estimulada, ela põe os ovos e ele já cula em cima dos ovos. E é isso. Não tem penetração. Então, ele não sacaia o bambu. Tá? Não, não. E como é que ele escolhe? Como é que ela... Porque é sempre assim, são as fêmeas que escolhem os machos. Por que que você tá gaguejando agora? Você tá nervoso? Você tá nervoso? Você tá nervoso, não. Você tá nervoso? Eu tô, não. É, tá assim. Vai esmagar o bambu. Pelo canto. Pelo canto, né? Pelo canto. O cara, quem é o cara que vai botar mais a genética dele na frente? Quem for mais cantor. Quem for mais cantor. Por isso que eles têm grandes pavilhões auditivos. Então, quando você tá escutando aquele cri, cri, cri... Ou... 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 Quem é? São os machos que estão cantando. A fêmea tá escutando e fala assim... Nossa, esse timbre desse cara... E vai lá e ela passa por cima de todos. Ignora os outros pra ir chegar no Gustavo e ser fecundado. Já os répteis, não. Vocês mexeram em cobra. Os répteis têm dois M pênis. Tem dois. Eles têm dois M pênis. Dois peru. Tem dois peru. Ele tem dois peru. Só que é um M pênis. Por que é um M pênis? Porque o duto... Porque não tem um duto onde... Onde seminal. O sêmen não vai por dentro. Do teu pênis, ele vai por dentro. Certo? Não sei. Talvez. Da serpente, você tem uma vilosidade. Dos répteis, tem uma vilosidade. E o sêmen escorre por fora. E não por dentro. Por isso que é um M pênis. Mas ele tem dois. Ao invés de um só, tem dois. Por que? O peixe que tá se arrastando no chão, ele precisa ter... Não pode perder o pênis. Precisa ter uma reserva, entendeu? Mas assim, não tem nada a ver com o que eu vou falar. É normal sentir caneta na cara ainda. Oi? Tô sentindo a regrinha. É, você tá com aquela impressão, é. Mas tá latejando ou não? Não. Não. Me livre. Ô, o Boquinho, o Boquinho é o cara que gosta de biologia, mano. Já deu pra ver. Ele é ligado em biologia. Ele tá querendo me dar o sapo. Você meijar no zóide? Ele faz... Não, bobagem. Ele acabou de fazer xixi. Aquela lenda... Bobagem, bobagem. Não dá cobreiro, não dá cobreiro. Agora, claro, lavar a mão, lavar a mão porque... Enfim, existem bactérias em tudo quanto é... Aquele sapo secão que não vem na rua, na rua, na rua. Pega na mão, normal. Aquele de boa. De boa, de boa. Aquele sapo, o cururu. É. Nossa, super de boa. É um bicho super injustiçado. Muita gente mata, passa em cima do bicho. Nada, nada, nada. É pena que não tem ele aqui, cara. Porque, às vezes, quando aparece em casa... Esse é o único que eu... Eu só tenho um bicho que eu posso comprar. Ou um bicho que aparece aqui, né? Essa caranguejeira que... Ela apareceu aqui, essa caranguejeira. Sim, é daqui. É daqui, essa aqui. É dessa região aqui. Não, mas ela é desse jeito. A gente vai na Amazônia e nós vamos lá encontrar uns buracos de caranguejeira e nós vamos ensinar pra fazer os bichos saírem. Se eu colocar esse sapo ali naquela água e dá... Qual água? Aquela cheia de peixe. Ele fica na água dela, né? É, vai ficar lá. Se eu colocar esse sapo no aquário do Renan que tem os peixinhos pequenininhos. Ele come? Ele come? Os teus peixinhos pequenininhos? É, né, ovo. Pode comer. Não, não. Vigão. Nervoso, eu vou colocar um sapo no aquário do Renan. Ele é que eu destruíva o sonho. Ele é que eu destruíva o sonho. Legal, hein? Qual o bicho que você tem mais aí? Esse aí é parte de mim. Nossa, eu tava pensando que alguém tinha cagado em você. Eu não tinha visto até agora. Você pôs agora? É um piercing, claro que não. Faz tempo. Mas você já tava isso aí? Uhum. Não, você já tava olhando pra você. Você não tem que fazer e bota os bagulhos. Olha a sua boca. Cuide sua vida. Ah, ele é um menino tão bonito, cara. Ele é, não? Ô, ixi, aí, ó. 23 aninho e rico. Tô zoando. É isso aí. Vamos quebrar paradigmas. Vamos fazer. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer a turma de vocês. Que eu usei vocês. Eu usei vocês. Porque, pra mim, é importante porque vocês falam com um público que não necessariamente é o meu público, né? Pode até ter uma convergência, mas não é. E vocês são muito grandes. E você, cara, faz uma importância. Porque você chega em lugares que eu não chegaria. E poder quebrar esses paradigmas, as pessoas terem menos nojo, menos medo, menos, sabe, dos bichos, pra mim é muito importante. Cuidar mais é matar menos. Não, é exato. É conhecimento, cara. Conhecimento. Entendeu? Então, vocês acabaram... Você viu? A gente fez a brincadeira lá da serpente lá. Quem foi que pegou lá? Foi tu? Mostra lá. O bicho só pegando. Tem um tentando tirar o celular. O bicho pegando, pegando, pegando. Eu falei, meu, vai com calma, vai com tranquilidade. Pega no jeito certo, na temperatura certa. E, pô, tava, tava... Ela picou. Direto. Tendo pra pegar todo mundo, cara. A Nath. Olha que legal, isso. É. Esse é o meu amigo. É isso. Treino no perna, treino no perna, agachamento. Agachamento. E esse contato é muito importante, cara. Porque as pessoas de apartamento hoje estão tão distantes dessa realidade, cara. Então, assim, muito obrigado a todos vocês. Valeu. Sensacional. Agora é só lá na Amazônia mesmo, entendeu? É isso aí. Deixa seu like. Você tem todos os canais aqui da turma que estava gravando comigo. Você tem todos os canais aqui na descrição do vídeo. Que turma sensacional, né? Tudo que eles fazem. São gente muito, muito legal. É isso aí. Valeu. Isso nem sempre é comum.